Boa noite, tudo bem? Boa noite, Gilmar. E a associação, a SESI e a associação de... Comercial e empresarial de Sergipe. Bom, tipei, um dia eu vou decorar a associação de... Eu vou aprender. Me diga uma coisa, por que que vocês gostaram da aprovação da reforma trabalhista? Eu acho que quem gostou da aprovação da reforma trabalhista, Gilmar, foi o brasileiro, foi o cidadão, foi os 14 milhões de desempregados, que precisa se colocar... Mas os sindicatos trabalhadores são chateados, manifestam chateação? Veja, o sindicato dos trabalhadores está comprovadamente equivocado, como se equivocou no passado, quando foram contra a lei de responsabilidade fiscal, quando foram contra o plano real, quando foram contra a privatização das teles, como foram contra a privatização dos aeroportos. Eu acho que, às vezes, os sindicatos dos trabalhadores escolhem as bandeiras erradas nos momentos errados por motivos equivocados. Então, vocês... E qual é a vantagem, então, dessa reforma trabalhista para os trabalhadores? Na prática, nenhum direito constitucional foi mexido, mas trouxe para o campo real situação que já existe no dia a dia. E uma preocupação muito grande, que é o quê? Diminuir essa quantidade de demanda trabalhista, de um passivo que ninguém conhece quanto é, porque tudo há judicialização. Mas, Gilmar, é inconcebível que o Brasil detentou de pouco mais de 2% da população mundial ativa trabalhando, detenha 98% das ações trabalhistas no mundo. Isso é surreal. Não pode, por exemplo, nós não acreditamos que todos os países, por exemplo, tem a Justiça do Trabalho, mas a Justiça do Trabalho não pode ser a maior empresa de um país. Mas deve ser fragilizada, como os sindicatos dizem? Não tem fragilização nenhuma. Os sindicatos estão muito fortes e as relações de trabalho, por exemplo, os sindicatos cansam de pactuar coisas em benefício do trabalhador e em benefício da empresa, do mercado como um todo, e o Estado interfere. O Estado, então, isso não pode. Então, na verdade, é preciso haver menos interferência do poder público e mais liberdade para que as partes possam... Está certo. Mas, encerrando, veja bem. Mas a reforma que coloca acima de qualquer acordo, aqui em Sergipe, na Delegacia Regional do Trabalho, entre sindicato de patrões e sindicato de empregados, fazem os acordos, em determinado sábado vocês não podem trabalhar, ou então no domingo vocês vão trabalhar, aí chega, então, na segunda-feira, o empregado e o patrão, o patrão diz bem assim, olha, a empresa não é porra, mas não vai cumprir, não. Se você quiser ficar aqui, você vai ter que trabalhar. Está certo isso. É muito difícil isso acontecer, irmão. Por quê? Porque eu vou dizer que dentro da realidade de quem vive, de quem tem negócio, de quem tem empresa, de quem vive o dia a dia. Olha, vou usar um exemplo, por exemplo, a jornada 12 por 36. Foi, não? É o inferno. Uns dizem que é legal, outros dizem que é legal, o Supremo diz que vale para bombeiro civil, mas não vale para vigilante, mas vale para enfermeiro, não vale para médico. Então, é essa panaceia toda que precisa ser esclarecida e deixar que as partes se relacionem bem e que realmente... Mas não vai ser relacionamento do patrão e empregado sem sindicato? Como é que fica? Mas o sindicato é forte. Não pode haver diretamente uma negociação entre trabalhador e empregado. Qualquer negociação que vá mexer no que está legislado, terá que ter um amparo do sindicato. Não pode, repito, não está na lei. Pode procurar que você não vai achar. Dizendo que qualquer coisa que está legislado possa ser acordado só entre a empresa e o empregado. Tem que ter o aval do sindicato. Vou dar um exemplo claro. Setor de segurança. Foi, não? Setor de segurança você tem o intervalo da jornada. Ele é indenizado pecuniaramente. Sim, sim. Além dessa indenização que prevê o almoço, você dá o tique alimentação. Todo mundo sabe no mundo real que aquele agente de segurança descansa, meia hora, 30 minutos, ele almoça, ele volta para o posto. Não pode. Faz o pacto a vida inteira, pode. No dia que sai, não. Não pode. Então, é essa relação que só sabe, não é muitas vezes quem comenta ou quem acha. É quem tem uma empresa. Aí sabe realmente qual é a grande dificuldade. A gente declara que tem que fortalecer as empresas, fortalecendo as empresas, elas geram mais empregos. Mas eu discordo completamente de você, viu? Vai imperar, está na legislação, na reforma trabalhista, exatamente a relação entre o patrão e o empregado, passando por cima daquele que ficar acordado entre os sindicatos. Eu acho muito difícil, Gilmar. Acho muito difícil. Eu acho que, por exemplo, nós temos um julgamento muito universal do todo, tratando os desiguais de forma igual. Nós temos a pequena e microempresa e a média empresa, ela gera 80% do emprego no país. Essa pequena e microempresa e média empresa, ela não pode ser tratada como uma grande empresa, um SA, uma corporação. Só que as legislações tratam de forma igual. É preciso, eu costumo dizer o seguinte... Nem se pode dizer que o empregado está sempre numa relação de igualdade com o patrão. É muito difícil. Não, e a relação é desigual. A não ser caso, alguns casos, é muito desigual. Mas vamos buscar a não judicialização. Eu acho melhor chamar Gilmara do que a gente continuar conversando, embora você seja uma pessoa muito simpática, que goste muito de você. Muito obrigado. Obrigado, Gilmar. Um abraço. Muito obrigado, viu? Continuaremos na luta em defesa do emprego e da melhoreia da economia. Um abraço. Muito obrigado, viu? Obrigado.